Olá pessoal, tudo bem? Mais uma importação da WVC Trade, essa é uma Ferrari 488 Spider 2019, roço corsa, interior bege, esse carro tem volante em LED com carbono, painel interno em carbono, passenger display, aquele display de passageiro, cavali no roço, carbono aqui nas entradas de ar, é bem completo, bem bonito. Olá pessoal, tudo bem? Acaba de chegar outra Ferrari, agora uma 488 GTB, esse carro é na cor roço corsa, interior bege tradicional. É um bicolor de bege com preto, ele conta com volante em carbono com LED, e está aí, mais uma Ferrari, WVC Trade.